O programa Capital Natural desta semana, no espírito de ocupação cívica que tomou conta do Brasil, trata da Virada Sustentável de São Paulo, que ocorreu em junho deste ano. Conversamos com um dos idealizadores e organizadores do evento, o jornalista André Palhano, além de diversos artistas e representantes das diversas atrações participantes. O potencial do lúdico é a razão de existir a Virada Sustentável. Durante muito tempo, e é claro que com seus motivos, a gente teve a comunicação associada à sustentabilidade, ou às questões ambientalistas, muito focada na linguagem do não pode, ou faça a sua parte, seja isso, seja aquilo. E muitas das pessoas falaram, mas ninguém me ensinou, você pode me ensinar? Então a gente esqueceu, talvez, de dar uma base de educação sobre esses temas para as pessoas. E as campanhas ficaram sempre associadas com restrição de qualidade de vida. E não que os desafios não sejam complexos, não sejam difíceis, mas parece que você, para transformar a sociedade em uma sociedade mais sustentável, você tem que carregar um fardo, um peso. Se você chega para uma pessoa e fala, olha fulano, você não pode mais consumir, ou você não pode comprar o carro porque isso está gerando um problema de mobilidade urbana na cidade, ele vai falar, olha, sinto muito, muito obrigado, tchau. Agora, se você mostra um cinema ao ar livre, onde você trata do tema da mobilidade urbana num filme incrível, poxa, ele vai ser muito menos refratário a assimilar essa informação. E assimilando essa informação, acredito, e esse é o nosso ideal, que ele transforme isso em valor, em valor próprio em algum momento. Então, eu acho que essa é a grande sacada da virada, você justamente tirar essa resistência, porque é uma grande campanha de educação para a sustentabilidade que a gente nunca vai usar esse nome. A virada é uma feição de agito cultural. Aos olhos da população, ela não está indo numa campanha de educação para a sustentabilidade, ela está indo ver cinema, teatro, exposições, instalações, pedalada, piquenique na rua, e tudo gratuito. Então, essa talvez seja a grande ferramenta no sentido de diminuir essa resistência. E agora, eu acho que é coisa que você diz. E uma coisa que tem muita força nesse sentido e está associada, especialmente em São Paulo, é o fato das pessoas quererem ter uma cidade melhor. Acho que as pessoas estão um pouco cansadas das questões de falta de respeito, das questões de mobilidade urbana, das pessoas não se olharem mais nos olhos, não se cumprimentarem. Eu acho que tem muita gente cansada disso. Então você dá a oportunidade de mostrar que sustentabilidade também tem a ver com cidadania, com empoderamento do espaço urbano, com viver melhor na cidade. É lógico que você catalisa uma força que já está ali há muito tempo para ser despertada. E talvez isso explique o próprio tamanho da virada, porque o que a gente produz de fato é um bubo dessa grande cebola. Você tem uma programação e você convida todo mundo e todo mundo participa de uma maneira impressionante. Por quê? Porque as pessoas querem fazer isso, querem ter uma cidade melhor. Vamos para o nosso primeiro intervalo. Na volta, continuamos nas ruas, conhecendo e aproveitando a virada sustentável de São Paulo. Fique agora com as manchetes do dia no PAN de News. Estamos de volta com o programa Capital Natural, que essa semana está conhecendo e mostrando um pouco do que foi a virada sustentável em São Paulo. A riqueza das atrações nos mostra como caminham juntos a diversidade social e o desenvolvimento sustentável. O nosso, entre aspas, modelo de negócio, a virada é uma empresa social, né? A gente, basicamente, a gente tinha nas duas primeiras edições um modelo de patrocínio por atração, que a gente achava maravilhoso, né? Porque, imagina, você tem uma atração de 500 reais, que o cara da padaria pode patrocinar. E você tem uma atração lá, um show e tal, mais caro, que é uma empresa maior. Mas isso para os departamentos de marketing não faz muito sentido. E esse ano a gente fez um modelo clássico de eventos, que é fazer cota de patrocínio. E é assim que a gente está fazendo agora. Nessa chamada, essa chamada pública, né? A gente chama todos os parceiros. Então, por exemplo, você tem governo estadual e prefeitura trazendo... Secretaria do Meio Ambiente Estadual cedendo os parques, trazendo ações de educação ambiental. Você tem a Secretaria de Cultura Estadual cedendo equipamentos públicos, como o Memorial da América Latina e outros equipamentos de lazer e cultura da Secretaria. Você tem a Secretaria Municipal de Cultura cedendo, por exemplo, o espaço que a gente está aqui, o Centro Cultural São Paulo, com várias atrações. Então, de novo, é mais do que uma grande produção, né? Tem muita gente que acha que a Virada é uma grande produtora. Na verdade, nós somos em quatro pessoas, basicamente. E é lógico que, nesse momento, esse grupo vai se tornando maior. Mas é mais um grande trabalho de articulação do que de produção. A SOS Mata Atlântica trabalha na luta pela despoluição do Tietê desde a campanha que foi desplagada em 1991, quando apareceu aquele jacaré teimoso na beira do rio. E as pessoas se mobilizaram, fizeram um abaixo-assinado numa petição física que deu mais de 1 milhão e 200 mil pessoas. Desde o seu abaixo-assinado, desde essa mobilização para que a sociedade não desista de despoluir os rios urbanos, o que parece hoje impossível, né? A SOS criou uma metodologia que é o monitoramento da qualidade da água. Um projeto que se chama Observando o Tietê, que instrumentaliza as comunidades, fornece esse kit de análise de água que a gente usou aqui na virada para que a população ribeirinha, as pessoas que moram na beira dos córregos e rios urbanos, são mais de 194 córregos na região metropolitana de São Paulo, 390 grupos de monitoramento que coletam mensalmente a qualidade da água, analisam a qualidade da água desses rios e córregos para dizer, olha, está dando resultado? Não está dando resultado? E hoje a gente fez uma análise aqui que deu um resultado péssimo de qualidade da água, dá para ver que está péssimo, mas que já tem um resultado muito diferente de 1991. Em 1991 a gente tinha zero de oxigênio por litro. Agora a gente tem um resultado saindo da UTI. São duas pastilhas para emitir a quantidade de oxigênio na água. Então a gente coloca essas duas pastilhas, aí fica agitando até ela dissolver. Depois a gente vai comparar a cor ali com o que tem na tabelinha. Quanto menos oxigênio, provavelmente menos vida vai ter no rio, porque não vai ter como essas vidas respirarem. Espera aí, qual a temperatura? 23 graus a temperatura da água. Se a gente não consegue visualizar essa bolinha aqui é porque a transparência é zero. Olha, se você chegar, dá para ver, assim, bem clarinho, assim. Dá para ver, dá para ver. O próximo indicador é se a gente tem muito lixo flutuante. Aquele mar de garrafa pet. É difícil de ver, mas eu acho que dá para ver. Então, essas anotações que a Malu está fazendo ali, no final, ela gera um cálculo do índice de qualidade da água. Então, quanto maior a pontuação, melhor vai ser essa qualidade da água. Então, o ideal é que se chegue no máximo dessa pontuação. Você não consegue melhorar a qualidade da água só fazendo, tirando só a garrafa pet da água. Não, isso vai ser uma parte do processo de limpeza do rio. A gente tem que tirar o esgoto, tem que tirar outras cargas químicas que acabam caindo, que essa tal da poluição de fuso é algo que... Não dá para saber o que é e nem de onde vem. Tipo, uma oficina mecânica ali que o cara fez na garagem da casa dele, ele não tem aquele ralo de contenção do óleo. Vai para a galeria de água pluvial, cai no rio, vira essa coisa esquisita, a gente não dá para saber de onde vem e nem exatamente que tipo de componente químico tem naquele lugar. Então, tem que fazer essa série de ações para realmente... Tem que estar obra de disposição, sensibilização da população, as pessoas fazendo cada uma a sua parte, empresas parando de jogar resíduos na água, todo mundo fazendo junto. Aí a gente chega nessa melhoria de todos os parâmetros. Quando melhora um, consequentemente, acaba melhorando os outros parâmetros também. As pessoas que fazem isso são todas voluntárias, como a gente hoje aqui. A SOS banca o kit, a metodologia, o sistema de dados e a sociedade se mobiliza. É uma forma de você dar um empoderamento para as comunidades que moram na beira dos rios, dos córregos e que não entendem o problema, entendem a sua responsabilidade. E aqui, a gente vai ver hoje que mesmo tratando esgoto, mesmo investindo bilhões de dólares que estão sendo investidos, se a gente não lutar para diminuir a poluição difusa, que é o pneu do carro, o lixo, o resto de entulho de construção, e nós não vamos conseguir recuperar 50% do que hoje é esse volume que se estima. 46, 47% da poluição das águas é o que vem depois de uma chuva. É o maior desafio para salvar os rios urbanos, é fazer com que as pessoas se engajem. A gente tem para isso uma campanha que começa a partir da virada agora, que é o se liga no Tietê. Se liga como? Se liga sendo informado de como a sua atitude individual, uma garrafa pet que você joga de forma irregular, a bituca do cigarro, o pneu do carro, enfim, todo o lixo, a carga difusa, e se liga conectando a rede de esgoto que estão prontas para que o esgoto que a gente gera vá parar nas estações de tratamento de esgoto. Então, a gente leva informação para a sociedade, mostrando como é que faz para despoluir rios urbanos, para que essa pessoa mude o comportamento, mude a atitude e entenda a importância do saneamento. Com todas as mudanças de governo, com a cultura política de descontinuidade que o Brasil tem, o projeto Tietê não parou. Ele é lento mesmo, é demorado, a gente vai precisar mais 40 anos, mas a sociedade fiscaliza e acompanha com a imprensa, com o Ministério Público, com esses grupos todos, são mais de 7 mil pessoas voluntárias ligadas em várias regiões do Tietê para cobrar esses cronogramas. Se as águas não estão transparentes, o emprego do dinheiro público nas obras de saneamento tem que ser transparente. Esse é o caminho para salvar os rios urbanos. Sem engajamento da população, nem o projeto aconteceria. A vontade política não se dá por demanda espontânea, só por pressão da sociedade. A sociedade tem que exigir qualidade de vida, tem que exigir saneamento básico. E a gente ainda não aprendeu a fazer isso. Então, eu acho que uma mobilização, uma ação como essa, que parece uma maluquice na virada sustentável, é para chamar a atenção das pessoas, para dizer, olha, tem quem está lutando por isso, para que daqui a 20 anos a gente tenha uma cidade melhor. Essa complexidade, essa diversidade de temas, é mostrar tudo. Então, por exemplo, a virada não é uma virada ambiental. A gente não trata apenas de questões, como eu reforcei antes, ligadas à preservação da natureza, embora, claro, esse seja um grande foco do conteúdo das atrações e atividades aqui mostradas. Então, você só mostrar, por exemplo, a gente tem uma mostra de cinema de direitos humanos, incrível, aliás, que faz parte da virada. Você tem várias ações ligadas à diversidade, grupos étnicos, cultura de paz, que entram como programação da virada. Eu me lembro, no ano passado, a gente teve um caso, a exibição do Quebrando o Tabu, do Fernando Gronsta, no qual uma repórter chegou para mim indignada, e falaram, mas o que isso tem a ver com sustentabilidade? Justamente por conta disso, porque as pessoas acham que é reciclar o lixo ou salvar a planta. Então, é lógico, de novo, por ser muito complexo, é muito difícil que as pessoas entendam todo o conceito, todo esse guarda-chuva e o quão transversal ele é. Talvez a maneira mais fácil de mostrar, e é uma coisa que a gente tem feito na virada, é mostrar que elas podem se transformar na sua própria cidade. Toda a linha de comunicação da virada esse ano é Vire Sua Cidade. São exemplos de pessoas, grupos, movimentos e tal, que estão, a partir de uma maneira muito alegre, muito inspiradora, como o pessoal dos hortelões urbanos, o pessoal do rios e ruas, a galera da bike, a galera do basurama, que transforma lixo em coisas incríveis e tantas outras coisas, mostram que sustentabilidade é um valor, como bem define o José Eli da Veiga, é um valor que você incorpora. Vamos para o nosso último intervalo. Fique agora com as manchetes do dia do Band News. Estamos de volta com o programa Capital Natural, que essa semana está conhecendo e mostrando um pouco do que foi a virada sustentável em São Paulo. Eu vejo muito o que está acontecendo na periferia da cidade é uma coisa maravilhosa, cara, esses coletivos de cultura, os movimentos de cultura, os grupos, os saraus, que é isso, eu acho que esse talvez seja um caminho, talvez juntar os conceitos ou as turmas de economia criativa com economia verde, a turma responsável e a turma divertida, para que você mude a sociedade de uma maneira gostosa, de uma maneira agradável. Então é muito importante, é muito importante que você respeite essa diversidade cultural e que vocês estão vendo o que está acontecendo em São Paulo, essa explosão de coisas que está acontecendo, até porque você tem em vários aspectos, por exemplo, nas favelas ou nas comunidades carentes, outras referências. A virada sustentável em 2012, ela coletou em dois dias mais lixo eletrônico do que em um mês do programa estadual de coleta de lixo eletrônico. Então é uma experiência de como você pode, por exemplo, fazer coleta de lixo eletrônico, que é um lixo, um resíduo super específico, que precisa de todo o tratamento, enfim, de uma maneira muito mais intensa do que um programa de governo. Então isso é um laboratório para que o próprio poder público veja isso e fale, nossa, mas pera aí, então se eu fizer de tal jeito, se eu associar, por exemplo, coleta de lixo eletrônico com espetáculos que eu promovo, eu vou ter muito mais eficiência. Outro exemplo, esse ano uma das coisas mais bacanas da virada é um festival de tecnologias sociais que estão transformando a cidade. Então você tem esses coletivos, esses grupos que são tecnologias sociais, hortelões urbanos, com as hortas urbanas, o Instituto Alana com as feiras de troca, o pessoal do movimento Boa Praça com os piqueniques comunitários, que são tecnologias sociais e que esses grupos, eles não querem fazer mil feiras de trocas, mil piqueniques, eles querem ensinar os outros a fazerem. Então por que não promover um grande conhecimento, um grande encontro sobre esses grupos que estão transformando a cidade e chamar poder público, chamar fundações, chamar instituições, chamar um monte de gente e falar, gente, olha o que está acontecendo na cidade, olha quanta coisa legal está acontecendo na cidade. Isso é uma coisa que também, novamente, é um laboratório, isso poderia estar sendo feito por um ente público. Eu acho que eu sou uma formiguinha ainda, é um trabalho que eu realizo voluntariamente, mas que eu tenho muito amor nisso que eu faço, então o meu objetivo maior foi de trazer coisas inéditas, inovações mesmo, de trazer uma verdadeira arte. A gente quer aplausos pela qualidade do trabalho e pela bela arte, e não pelo fato das meninas serem deficientes, e verdadeiramente fazer as pessoas saírem daqui olhando o mundo com os olhos, além dos olhos. Essa é a verdadeira visão, que as pessoas vão se tornar melhores, vão pensar muito mais em sustentabilidade, elas vão agir de uma maneira diferente, de uma maneira inovadora. Eu acho que as pessoas têm muito a aprender com trabalhos que motivam para que as pessoas fiquem cada vez melhores e que o mundo fique cada vez melhor, com menos violência. A arte torna as pessoas melhores e a partir daí, muitas coisas boas ao redor disso virão como consequência, com certeza. É que com redes sociais, muitos desses grupos que não teriam expressão midiática, acabam tendo essa expressão midiática nas redes sociais. Isso chama a atenção do poder público. Então, o que eu acho que está começando a acontecer, e é claro que isso varia muito de governo para governo, de esfera para esfera, é que as pessoas estão começando, dentro do setor público, a se interessar por esses movimentos, a falar, peraí, tem alguma coisa acontecendo na cidade, não sou eu que estou coordenando isso, e isso é muito importante porque diz respeito à cidade e à transformação da cidade. O que eu acho que talvez seja importante mesmo nisso é as pessoas se darem conta, tanto do lado de governo quanto do lado da sociedade civil, é que ninguém vai dar conta desses problemas que a gente tem, dos desafios que a gente tem pela frente sozinhos. Nem setor privado, nem setor público, nem organizações da sociedade civil vão responder sozinhas pelas soluções dos problemas que a gente tem pela frente. Então, vamos trabalhar junto, vamos pensar junto, vamos deixar disputas partidárias ou interesses, invejas de lado e vamos trabalhar junto de uma maneira que tudo caminhe na mesma direção. Pelo menos esse é o nosso sonho. Espero que um dia a gente tenha essa sociedade realmente onde você tenha coparticipação de fato. O programa Capital Natural fica por aqui. Agradeço a participação dos nossos entrevistados. Acesse a nossa página no Facebook e faça parte da nossa rede. Eu sou Fernando Gabeira, continue com a gente. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto